Chegou o momento de falar dele, o jogo que já se tornou o mais polêmico de 2023, pelo menos até o momento que eu tô gravando. Forspoken saiu, jogamos toda a campanha em live no canal e agora eu posso contar pra vocês o que eu realmente achei do game, tá? Se você quer saber tudo, fica comigo até o final desse vídeo e bora lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGamer. Seja muito bem-vindo mais uma vez, se acomoda, sinta-se em casa como sempre, tá? Pra mim é sempre um prazer receber você, principalmente em conteúdos como esse, onde a gente comenta e fala o que realmente achamos de um determinado jogo ou outro, né? Quem me conhece sabe que eu adoro fazer análises e que às vezes eu até exagero um pouco, né? E o vídeo acaba ficando um pouquinho mais longo que o normal, mas é porque eu gosto de falar, tá ligado? Dessa vez nós vamos abordar por completo, pelo menos as minhas opiniões, né? Sobre Forspoken, como foi a minha experiência, né? O jogo mais recente aí da Square e que infelizmente não foi muito feliz no seu lançamento e os motivos a gente vai debater. Eu já adianto que independente de tudo isso, né? Nessa análise eu vou colocar todos os pontos, tá? O que eu curti primeiro, né? Onde Forspoken acertou, o que me fez achar, né? O game legal em uma hora ou outra ali de gameplay e depois o que não ficou bom, o que eles falharam e assim por diante, tá? Assim como todos os vídeos do canal, essa análise tem atalhos pra que você possa ir direto ao ponto que você mais quer saber. Mas se eu puder te pedir uma coisinha, mano, faz isso não, tá? Veja todo o conteúdo pra entender os pontos por completo, ajudar no engajamento também do canal e por fim dar a sua opinião também. Todavia, né? Se você quiser usar os atalhos, eles vão estar na descrição do vídeo como também na barrinha de reprodução, beleza? Conto com o seu like desde já, no início do vídeo mesmo, tá? Pra nos ajudar aí com o alcance. Compartilhe com quem você acredita que possa gostar desse tema e se fizer sentido pra você, seja ainda hoje um membro ativo no canal pra ajudar na linha de frente com um valor pequenininho que muitas das vezes nem vai te fazer falta, mas aqui vai fazer toda a diferença, tá? Em retribuição você vai ter acesso a conteúdos exclusivos no canal, lives feitas só pra você, um grupo secreto pra gente trocar ideia, emotes e um monte de coisa. Se você não puder, sem erro nenhum, tá? O maior presente que você poderia me dar, você já deu, é sério, é sua presença aqui como agora, curtindo esse conteúdo, comentando, acompanhando, assistindo e isso, cara, não tem dinheiro no mundo que possa pagar, beleza? Bora pro vídeo então. Desenvolvido pela Luminous Production e publicado pela Square Enix, lançado oficialmente aí pra Playstation 5 e PC no dia 24 de janeiro de 2023, chegou o Forspoken, esse que anteriormente ele teve o nome de Project Athia e que prometia, né, ser uma amostra real do que a nova geração tava preparando pros próximos jogos e tal. Isso deixou todo mundo muito animado, né, quando os primeiros trailers foram revelados e tal, e foi muito legal. Realmente tudo ali parecia algo de outro mundo, mas com o tempo, após eles terem dado um nome oficial, né, de Forspoken e começaram a mostrar a build que seria entregue do game, as dúvidas começaram a chegar, né, as dúvidas começaram a chegar, o game não se mostrou tão interessante assim, e não é só eu, tá, pessoal, mas muita gente ficou bem confuso com os trailers de gameplay que o estúdio foi apresentando ao longo dos meses, que por fim, eles optaram por entregar uma demo, uma versão jogável aí do game, pra que todos os interessados tivessem ao menos uma ideia de como tudo iria funcionar. Acontece que essa demo deixou muita gente ainda mais confusa, porque ele nos traz aí a personagem completamente upada, né, e como o jogo ele é repleto de comandos, tipo, galera, muitos mesmo, tá, ficou confuso. No jogo final a gente até entende certinho, porque a gente vai aprendendo isso aos poucos, o jogo vai ensinando, mas na demo não, né, isso não acontece, já entregaram o personagem com tudo que tinha e podia. Por essas e outras questões, como gameplay também repetitivo durante a demo, muita coisa sem imersão, minions sem graça pra gente bater, mano, o resultado final da demo também não foi positivo. Bom, o jogo saiu e o que eu posso dizer é que sim, existem pontos positivos, coisas que eu gostei, mas mesmo assim o saldo final não foi legal, eu já adianto isso, tá. Basicamente, 90% das análises que saíram, seja elas em vídeo, texto e tal, ficou claro que o jogo tinha problemas, que o jogo tem, né, problemas. Atualmente o jogo, ele tá com nota 66 no Metacritic, embora pra mim esse lance de nota não signifique lá grande coisa, né, o que vale é a experiência mesmo da gente jogando e tal, convenhamos que quando muita gente fala a mesma coisa, seja ela positiva ou negativa, né, significa algo, né, aqui, infelizmente, isso se aplica. O jogo, né, ele tá sendo vendido hoje por 350 reais na PSN, mostrar os preços pra vocês, tendo também aí uma versão deluxe custando 470 reais, cara. Essa versão, ela vem com alguns mimos como trilha sonora digital, a arte do jogo, uma DLC de história e um kit de recursos pro game, né, pra você poder upar mais rápido e tal. Quem quiser fazer um upgrade, né, pra versão deluxe, comprou a base e quer esses mimos, existe também um, é, um upgrade, né, custando aí por 124 reais. Pra PC, lá na Steam, o jogo tá saindo por valores iguais, bem semelhantes aí, se não for a mesma coisa, tá. E por falar em PC, uma das polêmicas mais cabeludas desse jogo é exatamente sobre essa versão. As configurações pra rodar o game, né, deu o que falar. Como vocês podem ver, pra rodar o jogo no recomendado, é exigida uma placa 3070 com 24GB de memória. E isso, mano, pra rodar o jogo a 2K e a 30 frames. A configuração mínima do jogo, quem tem aí uma GTX 1060, vai conseguir rodar o game a 720p, irmão. 720p, como assim? Sem contar que pra rodar o game a 60 frames, o maluco tem que ter no mínimo uma RTX 4080. Cara, a placa que acabou de ser lançada. Só quem tem muita grana pra investir num PC ou mesmo influenciadores parceiros da NVIDIA que vão ter acesso a isso pra poder rodar o game desse jeito, cara. Fora isso, não tem como, tá. Quando essas especificações saíram, geral ficou doido. Mas a real é que é isso mesmo, cara. Infelizmente, é isso mesmo. O jogo é assim. Forspoken conta a história de Frey, uma garota órfã de Hell's Kitchen que vive se metendo em problemas sérios com a lei. Ela mora sozinha num apartamento com seu gatinho Romero e acabou se envolvendo com uma galera da pesada. Pior, acabou devendo pra eles e, como consequência, eles botaram fogo no seu apartamento com ela lá dentro. Frey havia conseguido levantar uma boa grana pra se mudar e começar uma vida nova, mas infelizmente todo esse dinheiro foi queimado. Aliás, ela e o seu gato quase foram queimados também, mas conseguiram escapar por pouco. Não tendo mais condições pra cuidar do bichinho, a Frey decide deixar ele com alguém que possa fazer isso até que ela consiga se reestruturar e voltar a buscar. Foi nessa hora, em um momento de angústia da personagem, que passa por ela algo brilhante. E, obviamente, ela acha aquilo estranho e vai seguir pra ver o que é isso. Entrando num apartamento, num lugar, ela acaba encontrando o que era, na verdade, um bracelete dourado. Quando ela pega, esse bracelete a transporta pra um outro mundo completamente diferente da Terra. Um lugar por nome Átia. Chegando em Átia, a gente descobre que essa Terra, né, era protegida por quatro mulheres chamadas Tantas. E que, com seus poderes, elas defendiam todo o lugar, todas as pessoas que moravam ali, até que um ser diabólico chegou e acabou destruindo tudo, tá? Elas se uniram e, juntas, elas conseguiram trancafiar essa entidade, mas cada uma delas acabou pagando uma grande consequência. Todas ficaram loucas, insanas e, de defensoras, agora passaram a ser vilãs do lugar, destruindo cidades, pessoas, enfim, mudaram da água pro vinho. A nossa missão é defender Átia, né, as pessoas de Átia, dessas quatro mulheres. E, embora o foco da Frey seja voltar pra sua casa, né, pro seu mundo, algumas coisas que acontecem no meio do enredo talvez façam com que ela decida ficar e ajudar. Eu não vou falar mais do que isso, pra não estragar aí a experiência de quem queira ainda jogar o game, mas o lance todo é isso, tá? Tente voltar pra casa e ajudar as pessoas de Átia ao mesmo tempo. Galera, diferente das análises que a gente costuma fazer aqui no canal, essa daqui vai ser uma diferente, tá? Eu vou apontar pra vocês o que eu gostei, o que eu não gostei e, depois, o meu veredito, beleza? Então, vamos lá. O que eu gostei, tá? Eu vou falar primeiro pra vocês o que eu achei legal, o que o Forspoken fez de certo ou o que, pelo menos, me divertiu em alguns momentos, beleza? O primeiro ponto positivo que eu quero falar aqui, né, acho que a maioria vai concordar comigo, é o parkour mágico, né, como eles mesmos chamam aí. Cara, isso é a coisa, uma das coisas mais divertidas que existem no game, tá? Perdendo só aí pro combate e as magias, mas a gente já fala disso aí. Eu entendo que, de início, né, eu até achei estranho, tal, porque eu só precisava pressionar o bolinha e mirar pra onde eu quisesse ir, que tudo era feito sozinho, tal, mas depois, quando o mundo se abriu de vez pra eu poder explorar, tal, eu senti o quão gostoso é usar esse parkour, essa mecânica. Não é algo absolutamente, uau, que incrível, tal, mas se tem algo do jogo que eu consigo tirar de benéfico, tá? Um deles é, sim, a mobilidade da personagem durante essa mecânica. Conforme você vai avançando e conseguindo mais habilidades voltadas pro parkour, fica ainda melhor, tá? Você podendo surfar nas águas, como tivesse uma prancha, tal, é bem legal, tá? Se você já jogou, comenta aqui o que você achou do parkour mágico. Infelizmente, ela foi aplicada, né, em um jogo que não deu muito bom, mas fico imaginando, né, se copiarem isso pra um, sei lá, um novo Winfamous, por exemplo, putz, vai ser um sucesso do caramba. Realmente, uma coisa que Forspoken fez bem é o parkour mágico. A outra coisa que eu gostaria de mencionar, que eu achei bem legal, foi a trilha sonora, tá? A trilha sonora desse jogo é algo que eu gostei um bocado. Ela não é estonteante, épica, mas eu gostei, sim, por conta, né, de um simples motivo, tá? Ela usa aí da mesma receita que usaram em Marvel e Spider-Man, da Insomniac. Não sei se vocês viram a minha análise do Spider-Man, mas em resumo, tá? O responsável pela criação das músicas, ele comentou em uma entrevista que a trilha sonora, ela inteira, né, a trilha sonora inteira, ela foi feita tendo como base o tema principal que eles criaram pro jogo antes, né? Podem notar isso aí. Durante o jogo inteirinho, a gente ouve, né, diversas músicas, mas quase todas elas têm as notas musicais do tema principal em acordes diferentes, né? Te fazendo lembrar que você ainda tá ali, naquele universo do Homem-Aranha, naquela aventura, né? Talvez vocês não tenham reparado, mas todo momento, em Forspoken, em qualquer situação ali, a gente ouve aquelas notas. Tô mentindo? É ou não é? Toda hora a gente ouve esse tipo de coisa durante o jogo inteiro, tá? Então, faz parte, né, são notas que fazem parte do tema principal, e eu gosto desse tipo de estratégia pra manter a gente naquele mesmo universo, né? É algo que fixa na cabeça, exatamente pela técnica que eles usaram em ficar repetindo isso, tá? Quer outro exemplo? Você lembra que no tema, né, de God of War 2018, tinha aquelas três notinhas lá, né? Repare que a gente ouve essas três notinhas diversas vezes na trilha sonora inteira de God of War 2018, e no Ragnarok também, sendo possível até a gente ouvir elas no minuto 3 e 33 da música Blood Upon the Snow, que toca nos créditos do Ragnarok. Então, sim, caras, eu sinto, né... Eu sou muito fã dessa técnica que diversos produtores musicais usam, então eu coloco isso como um ponto positivo em Forspoken, tá? As boss fights, cara, do jogo são bem legais. Todas elas, assim, dão um show de luzes e efeitos. Quem tava na live acompanhou, eu curti e me diverti bastante. É uma pena, né, que existam apenas aí uns 5, 6 momentos como esse, né, momentos de bosses e tal. Só que embora elas sejam muito bonitas, ao meu ver, né, fora o boss final, todas elas são muito fáceis. Então, embora seja muito legal você lutar, né, as boss fights, né, contra as tantas e tal, elas são muito facinho. Os efeitos do jogo, vamos lá, os efeitos do jogo são aí o que, pra mim, é o ápice do ápice e que chama mais atenção no game durante o combate, né? Pelo menos é a minha opinião. Tudo sai faísca, voam luzes, brilhos pra tudo quanto é lugar, e, embora isso exagerado não seja legal, aqui eu confesso pra vocês que eu gostei bastante, tá? Tem vários poderes de elementos, né? Poder com pedras, plantas, fogo, água, raios, e quando a gente mistura tudo isso aí, cara, fica uma loucura, é bem legal. Cada vez que você derrota uma tanta, né, uma boss, uma mestra e tal, você pode pegar o poder dela e aí vai abrir pra você nova, uma nova árvore de habilidade focada naquele poder específico. Então, cara, na moral, você tem mais de 30 opções, tem muita coisa, né? Então, algumas pessoas até reclamaram, tá? Realmente é exagerado, tá? Mas eu achei legal, tá? O saldo final é que eu realmente achei legal. Bem aquele lance de Mega Man mesmo. Quando você derrota um boss, você pega o que ele tem de melhor e pra usar, e isso é interessante. É uma pena, né, que pra ficar aceitável, o jogo, ele demora 5 a 6 horas. Ou seja, se você jogar 1, 2, 3 horas só de Force Poker, você não vai entender nada do que eu tô falando aqui. Porque tudo isso aqui de efeitos, de boss, não sei o que, acontece lá na quinta, sexta hora do jogo, e isso é muito triste, né? É muito triste o jogo se alongar tanto assim, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí, tá? Galera, eu acho que os pontos positivos terminam aqui. E se eu falar qualquer outra coisa a mais, eu vou estar sendo muito falso, porque o que eu gostei é isso. Ô, Calil, só é. O que eu gostei é isso aqui, tá? Então agora eu vou passar pra vocês os pontos negativos do jogo ao meu ver, tá? O que eu não gostei, o que não desceu pra mim de jeito nenhum. Mas antes de qualquer coisa, galera, eu preciso dar um recado aqui bem importante, tá? Embora eu saiba que a maioria entende, existem pessoas que... Mano, sei lá, cara. Eu vi no Twitter algumas pessoas cheias de bancar o justo, sabe? Comentando coisas como... Ah, cara, geral tá falando mal do jogo porque é modinha, porque dá visualização, porque mimimi, pó, pó, pó. Não, cara. Desculpa, mas não generaliza, tá? Porque você tá errado. Velho, eu acho que todo mundo, né, que trabalha com games, divulga e fala bastante do que é o assunto no momento. Seja ele algo muito bom, como também algo muito ruim. Ambos são notícias, né? Lá na época de God of War, por exemplo, né, o que mais se via era gente elogiando o jogo à torta e à direita, porque realmente é o sentimento que a galera tava sentindo ao jogar. Não dá pra fugir disso. Não tinha como falar, nossa, God of War, Ragnarok é um lixo. Porque não é. Então a gente vai falar o que realmente é o game. Agora, se a opinião, né, da maioria aí for negativa, a gente não pode falar? Se a gente falar é porque é modinha? É porque dá visualização? Nada disso, irmão. Muito pelo contrário. A gente que tá diante, né, das pessoas, né, a gente tem sim que falar a real, a nossa opinião, seja ela positiva ou negativa. Porque muita gente é influenciada por aquilo que a gente comenta em nossos vídeos. Então se você curtiu tanto o jogo a ponto de não ver erro nenhum nele, cara, beleza, tá tudo bem, é a sua opinião. Todo mundo vai respeitar e não tem erro nenhum nisso. Agora, se outra pessoa não viu o que você viu, ela tem todo o direito de comentar o que ela achou também. E fim de papo, beleza? É importante dar esse recado, mano, porque tem muito fiscalzinho pela internet, cara. Eu fico puto, cara. Porque quando você fala bem de um jogo, Ah, o cara é comprado. Quando você fala que não gostou do jogo, Ah, o cara é ingrato. O cara tá fazendo pra ganhar visualização. Velho, não é isso. A gente tem que dar a nossa opinião e acabou. Beleza? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero falar aqui pra vocês é sobre a lentidão do jogo. As coisas, né, demoram pra acontecer. Galera, infelizmente, né, esse game, como eu já citei há pouco, né, pra engrenar, mano, vai uma vida. E isso, pra mim, é muito negativo. Tipo, muito mesmo, tá? Um jogo, seja ele qual for, tá? Ele precisa prender o jogador logo nos primeiros minutos, cara. Senão o negócio não vai. A galera dropa. Eu confesso pra vocês que eu só joguei o game inteiro, né, a história inteira, porque eu tinha me comprometido com vocês no início do ano que ia concluir e fazer análise de tudo que eu trouxesse no canal, tá? Porque se não fosse por isso, se não fosse pelo canal, se não fosse por vocês, por incrível que pareça, mano, eu teria dropado. E eu sou muito difícil de olhar pra um jogo e desistir dele porque eu não tô gostando, tá ligado? É por vocês, cara, é que vocês estavam aqui em massa assistindo as lives, cara, curtindo tudo, trocando ideia. Eu não iria dropar. Então foi por vocês, acima de tudo, que nós fizemos até o final. Porque o jogo é muito complicado pra ganhar você nos primeiros minutos, nas primeiras horas, né? Essa é a real. Pessoal, o mundo aberto, só pra vocês terem uma ideia, o mundo aberto só fica disponível depois de aproximadamente 3 horas de gameplay. Pessoal, 3 horas. Só depois de aproximadamente 3 horas que você vai ficar livre pra fazer o que você quiser. Ah, mas o que tem antes disso? Imagina. Cutscenes. Velho, a cada 2 passos que você dava no game, aparecia uma cutscene. E eu não tô mentindo. Veja a nossa live. A gente tem 4 vídeos aqui gravados de lives que nós fizemos. Vê lá se eu tô mentindo, cara. Vê lá se eu tô mentindo. Nós saímos de uma cutscene, andávamos... É sério, galera. Andávamos 4, 5 passos, aparecia outra cutscene, cara. Poderia ser tudo numa só, mas não. Eles picotaram o jogo inteiro e ficou horrível. E o pior, é daquelas piores cutscenes que existe. Que vem um fade in e depois um fade out, né? Cara, é tanto fade in e fade out no jogo inteiro que chega realmente incomodar a vista de quem tá jogando, de quem tá assistindo. E pra quem não tá ligado, né? O fade in e fade out são aqueles efeitos que a galera coloca entre uma imagem e outra que escurece a tela e depois clareia novamente. Igual isso aqui, ó. Viu aí? Ó, de novo. Viu? Mais uma vez. Começa a incomodar, né? Agora, imagina isso aí o jogo inteiro. É isso, cara. Mano, é horrível. É exatamente isso que acontece. E eu repito, eu só não dropei porque vocês estavam aqui acompanhando e eu fiz a promessa de jogar o game inteiro, mano. Mas foi difícil. Os gráficos do jogo, vamos lá, eles não são ruins, tá? Eles não são ruins mesmo, tá? Mas pra quem tava esperando aí uma revolução provando ser full nova geração, ele peca pra caramba. A gente sabe, ó, sabe aqueles bonecos de cera que a gente vê no Valhalla a todo momento? É isso aí, tá ligado? Os personagens principais são até um pouco melhores ali e tal, são aceitáveis, mas os NPCs são terríveis, são iguaizinhos os NPCs do Valhalla, cara. Talvez o erro nem tenha sido dos caras. É mentira, foi sim. Mas tenha sido parte também nossa, né, de acreditar de ser inocente o bastante pra acreditar que tudo aquilo que tava sendo mostrado nos primeiros trailers e tal realmente era o que ia chegar, mano. E não chegou. Teve um downgrade brabo sim. E quem falar que não, pelo amor de Deus, cara, reveja, reveja os seus conceitos aí. Dá uma olhada nos trailers iniciais. Teve, mano. Teve um downgrade brabo sim. O mundo do jogo é uma vastidão de coisas vazias e repetidas. Missões secundárias sem graça e sem peso. Minions pra todos os lados. E pior, Minions burros, né? Aqueles que... Eles até te atacam, tá? Eles até vão lá, te atacam, mas eles são muito fraquinhos, muito esquisitos na sua maioria. E eu confesso que eu só ia lá enfrentar os bichos, né? Os animais, os humanos virados zumbis que são muito, muito feios pra caramba pra ver os efeitos na tela. Tá ligado? Porque como eu falei pra vocês, os efeitos é o que tem de melhor no game. Então, pra ver mais daquilo, eu ia lá lutar com os bichos, cara. Mas, mano, é horrível, é muito ruim, é muito zoado, tá ligado? São inimigos que nada te motiva. Nada te motiva. O mundo do jogo, ele é grande, tá? O mundo do jogo é grande, mas ele consiste em o quê? Ficar batendo em Minions sem graça, correr por vastidões sem nada, porque tem esses grandes pedaços no mapa sem nada, ficar pegando plantinha, colecionável, fazer algumas dungeons muito sem sal, sem açúcar, onde o boss, né, de cada uma delas é uma vergonha, tá ligado? Mano, muito ruim. Frame, cara, putz, o jogo, ele tem o modo gráfico e o modo desempenho. Infelizmente, ele é um daqueles jogos que cobram muito do gráfico quando você escolhe desempenho. Então, por isso, né, infelizmente, toda a minha experiência, ela foi a 30 frames, pra gente, pelo menos, não vê tantos serrilhados e tantos borrões. Como vocês viram, mano, o jogo, ele possui muitos efeitos, né, e pra mim, é o ponto mais alto, tô sendo repetitivo demais aqui, mas é legal enfatizar isso, acontece que eles cobram muito do console. Até jogando em 30 frames, em vários e vários momentos de combate, o FPS caía muito mais que 30, cara, ele chegava, né, a muito, na verdade, a muito menos, né, que 30, né, chegava a 20, infelizmente, no console, a gente não tem um meio de ver, né, o quanto FPS tá rolando e tal, mas sabe quando chega a dar aquelas travadas, é isso, cara, aquelas engasgadas, mano, acontecia isso, acontece isso, né, durante os combates onde você usa muitos efeitos ou tá lutando com bastante inimigos, e a real é que não tá otimizado, velho, o jogo ele não tá bem otimizado, detalhe, eu tô jogando no Playstation 5, tá, no PC, pra quem não tem uma 40, 80 RTX com 32 de RAM, mano, eu não quero nem ver como é que tá isso aí, eu nem pesquisei, devia ter pesquisado, mas nem pesquisei, mas não deve tá bom, tá, a real, galera, é que o jogo, ele é muito genérico, ele não te prende em nada praticamente, e mesmo tendo aí uns brilhos bonitos aqui e ali, não é o suficiente, o bastante, pra sustentar, pra ser bem real com vocês, até pra, até falar dele nessa análise, tá me sugando, mano, então pra ser assim, o mais breve possível, o meu veredito é que não, Forspoken, ele não vale o seu tempo, mesmo numa promoção, eu acho muito difícil imaginar que alguém consiga se manter interessado por muito tempo jogando, me divertiu, sim, teve ali os seus momentos, vai, eu acho que o mais correto é nem falar que sim, mas sim que teve momentos, tá, mas logo, decaía, e era só ladeira abaixo, mano, no final, quem viu a última live, mano, putz, o capítulo 11 e 12, galera, é terrível, é terrível, mano, quem consegue terminar esse jogo é guerreiro, é guerreiro, é guerreiro, caras, eu sou muito atípico e em vários casos, né, eu nado contra a maré, tá ligado, geralmente eu gosto muito daquilo que todo mundo odeia, mas não por birra, naturalmente, ô Calil, odiei aquele jogo, putz, eu gostei desse jogo, sabe, acontece muito disso, sabe, mas eu realmente achei um jogo que não deu pra mim, tá, e que só eu não abandonei por querer cumprir o que eu falei pra vocês, eu sou o cara que adora Anton, que curte demais o The Order, que se diverte pra caramba com Marvel's Avengers, eu sou esse cara, mas Force Polkken foi o meu limite, tá, se você quiser jogar, tá tudo bem, não tem erro nisso, tá, mas não gasta o seu dinheiro sem antes testar a demonstração, que tem no Playstation 5 e tem também no PC, tá, como eu sempre falo nas minhas análises, assim como música, filme, série, roupa, comida, mano, cada um tem um gosto e uma experiência diferente, então, tipo, entenda que tudo que eu tô falando aqui foi a minha experiência e o meu ponto, se você curtiu o game, tá tudo bem, beleza, isso não vai te fazer pior que ninguém, né, aliás, eu fico super feliz em saber que alguém investiu dinheiro no game e conseguiu se divertir, pô, é o mínimo que um jogo tem que fazer, então, se você gastou, se divertiu, pô, show de bola, tá, não foi o meu caso, infelizmente, não tenha a minha análise como palavra final e veja outras na internet pra ver se batem com o que eu tô falando aqui ou se é algo que só eu senti jogando, mas no final, é você quem vai dar a palavra, né, a palavra final com a sua própria experiência, tá, é isso, existem games que eu comento valer o seu tempo, mas não o seu preço, aqui, é nenhum dos dois, minha opinião, bom, é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo, continuem acompanhando os demais conteúdos do canal, isso, cara, ajuda demais, agradeço vocês por terem ficado até aqui assistindo essa análise, mesmo sendo uma análise atrasada, digamos assim, né, porque a gente não recebeu o game pra fazer análise antes, agora eu entendo porque esse jogo quase que não foi mandado pra ninguém, a prova tá aí, tá ligado, mas fizemos, né, fizemos a série completa, tá aqui a análise, bora pra outro game, pessoal, um beijo no seu coração, sucesso, até a próxima, valeu por tudo, é nóis. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,